Abertura Eu entendo, mas não significa que tenho que gostar. É melhor que não tenha baratas nesse lugar. E aí, o que tem nessa lista de limpeza final? Victor, você tá com ela? Acabei de receber aqui e... Pessoal, o probleminha que o Mixes Pitlick mencionou é uma baita lista de tarefas. O Mixes Pitlick quer que vocês limpem as pichações das paredes, reconectem alguns canos, arranquem raízes e abram três válvulas. Não temos tempo pra tudo isso. O Snapper vai ter que se virar. A gente prometeu resgatar ele. E deusas e heróis nunca quebram promessas. Tá bom. Pelo menos vai ter alguma coisa pra eu esmurrar aqui embaixo. Certeza. Já localizei um montão de pestinhas aqui com minha visão de raio-x. Ótimo. Beleza. Vistam as luvas, equipe. Hora do bom e velho serviço à comunidade. Vistam as luvas, equipe. Limpíssimo. Bom, dentro dos limites aceitáveis pra um esgoto. Vamos andando. Tá legal. Fiquei irritado. Vamos dar um cheiro nesses caras. Quer ver as estrelas? Aquele cara era bem fraquinho, né? Cheguei a suar. Mais tarefas. Que ótimo. Qual é? Até que é divertido, né? Nadinha. Deve ser uma das três válvulas que o Mixi Spittling mencionou no memorando. Deixa que eu abro. A água deve fluir. Mas de onde veio isso? Vamos continuar procurando. Não é que abrir aquelas válvulas pode ter sido útil? Talvez seja bom até dar mais uma explorada aqui embaixo. Vocês passam tanto tempo quanto eu em esgotos? Ah, acho que esse é um problema só do Batman, amigão. Eu nunca venho ao esgoto. Por que você passa tanto tempo aqui? Crocodilo, Redcatcher, Rei do Esgoto. Uma vez achei uma beija falsa aqui embaixo e fizeram uma lavagem seretal em mim. Foi uma semana esquisita. Gostou da vista? Tá bem geladinho aí? O que é isso? Quem trancou isso? Eu quero falar com a pessoa que trancou isso. Quem foi? Sinceramente, é triste ter que limpar uma arte feita por alguém. Com sorte, as musas e o artista vão nos perdoar, já que estamos fazendo isso para salvar nosso amigo. Se essa árvore aprender matemática, ela descobre a raiz quadrada. Não. Entra no clima, Batman. Sinta a ira dessas barbatanas, bestidiotas. Do alto e pra baixo. Quer ver as estrelas? Mais um item para o Superman. Para o alto e pra baixo. Vitória do Superman. Bom trabalho, equipe. Miscando itens da lista. Uma tarefa por vez. É isso aí, Cal. Vocês me cansam. Quem apertou isso? O Hércules? Não faz sentido. Duas já foram. Falta uma. Vamos nessa. Novinho em folha. Eu trouxe amigos. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Boa tentativa. O Especial está de volta. Yuppie. Hoje não, pequenino. Isso pode ser útil. Eu tenho uma pergunta. Como é que eu não fico feliz? Estamos sempre com o esgoto. Isso. Fiquei curiosa. Você vem com seu traje com magia? Eu tenho algo muito melhor do que magia. Um bordô. Estou só testando isso. E pensar que poderíamos estar enfrentando vilões agora. Mas em vez disso, estamos aqui, lavando o mar em ti. Peguei. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Curativos feitos. Olha só o que saiu. Diga olá aos morcigos. Melhor se segurar nisso. Hoje não, pequenino. O Especial está de volta. Eu fico com isso. Carqueiros. Vocês fazem um pouco mais da próxima vez. Carqueiros. Ah, acho que isso pode ser útil. Pode deixar, Mulher Maravilha. Eu vou apostar tudo. O Especial está pronto. Não é vergonha nenhuma fugir. Não é vergonha nenhuma fugir. Ataque especial pronto. Boa tentativa. Maravilha. 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 Outra coisa para fazer. Com a determinação do Demeter, vamos resolver isso. ERA, dê-me forças. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Aí, Dion, quer saber por que as árvores não gostam de pagode? Por que, Cal? Porque elas só ouvem samba raiz. Muito engraçadinho, Cal. Estarem por perto se precisarem de mim. Enemigo derrotado. Pronto pra outra. Continuem. Às vezes, Justiça Significa distribuiu os socos aqui e ali. Eu vou apostar tudo. Não deixe isso entrar nos seus olhos ou em qualquer outro lugar, na verdade. Segura isso pra mim. Ataque especial pronto. Peguei. Mantenham eles ocupados pra mim. Hoje não, pequenino. Essa luta foi das boas. Muito bom! Tarefas! Tarefas! Transformando esse sistema de esgotos em um supersistema. Um cano por vez. Agora já podemos adicionar encanador profissional aos nossos currículos. Muito bem. Essa era a última. Snapper, estamos chegando. Não tão rápido. Precisamos falar com o Mixi-Spitlik primeiro. Fico até feliz de ver o Mixi-Spitlik se for pra sair desse lugar. Rumo à saída. Na velocidade da luz, time. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Apetrejos nunca são demais. 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 Se inscreva no canal. Isso pode ser útil. Isso vai servir. Esta tela de carregamento vai acabar antes que você perceba. É só fazer a contagem regressiva a partir de 1 milhão. Ah, essa é sempre a parte mais embaraçosa. Oi, pessoal. Não precisam agradecer. Só estamos fazendo o nosso trabalho. É um prazer ajudar. Mentirosos! O prefeito Mixis Pitlick contou pra gente tudo o que vocês fizeram. Deviam ter vergonha, Liga da Justiça. O quê? Vocês estão estragando tudo. Nossas casas estão alagadas. Vocês mexeram com os canos e agora tem água jorrando pra todo lado. Não. Impossível. Vocês apagaram obras de arte revolucionárias do grande artista de rua, Blinxie. Eu... Bom... Vocês arrancaram todas as raízes e... Estragaram as minhas pegônias premiadas. Tantas atrocidades cometidas em nome da Liga da Justiça. Diga a eles como se sente, pessoal. Eu odeio a Liga da Justiça. Ah, minhas vergonhas! Que bom que o prefeito Mixis Pitlick tá aqui pra consertar todas essas asneiras. Vocês estão fazendo um trabalho de primeira, super amigos. Minha aprovação tá nas alturas. Não fizemos isso pra ajudar você. Estávamos tentando ajudar os cidadãos de Happy Harbor e salvar nosso amigo. Você vai dizer agora mesmo onde o Snapper está. Calminha, mulher maravíbora. Vamos chegar lá. Mas primeiro, vamos fazer uma paradinha para ver a minha segunda grande iniciativa como prefeito. Vejo vocês na comunidade Kiriwake, chatonildos! Um político em quem não se pode confiar. Quem diria? Você tentou fazer uma piada? Piadas à parte, isso não é motivo pra risada. A gente tem que descobrir os planos do Mixis Pitlick e acabar com eles. Primeiro salvar o dia, depois fazer perguntas. Tá bom. Para o alto! E avante! Caramba! Pessoal, vocês viram aquela flecha cair do céu? É melhor vocês darem uma olhada quando puderem. Eu vou marcar no seu mapa. Ataque especial pronto. Não deixe sofrer nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Aí, Diana. Essa é uma das suas flechas? Tenho quase certeza de que não. Nunca erra um alvo. Parece que tem mais de uma. Vamos investigar. Cuidado, você está roubando a fala do Bruce. Fala sério, Diana. Qual é? Essas flechas parecem mesmo familiares. Continuem procurando. Por que será que ele quer a gente aqui? Eu não sei. Mas odeio o subúrbio. Puxa, que surpresa. O carinha rico que fica em cima de gárgulas o dia inteiro não gosta do subúrbio. Pessoal, temos um problema habitacional. Muitas pessoas decidiram se mudar para Happy Harbor. E não é à toa, não é? Eu já fiz dela um ótimo lugar para se viver. Ah, dá um tempo. Mas agora temos mais pessoas do que casas. Por sorte, eu tenho uma solução para o nosso problema. Para começo de conversa, um problema que você criou. Em nome do amor fraternal e da comunidade, e vocês sabem essas coisas todas, eu vou oferecer essas casas para os nossos novos amigos. Espera. O quê? Essas casas são nossas. Esses peixes vão vir morar nas nossas casas? Você não pode fazer isso. Bom, elas já estão cheias de água mesmo. Tudo graças à Liga dos Perdedores. Vamos, podem jogar a culpa disso tudo neles. Eles inundaram suas casas. Me fizeram invocar o povo peixe que não tem aonde morar. Eles que me chamaram até aqui para ajudar vocês a resolver os problemas deles. Não é possível que acreditem nisso. Aí, o prefeito Mixi Spitzlik tem razão. Não é possível. Mas por que a minha casa? Eles não podem ficar com a Liga da Justiça? Tá bom, tá bom. É verdade. Eu pensei nisso, mas vou explicar para vocês. Enquanto vocês tomam um sorvete de graça. Agora fazem. Quero dizer, aproveitem. Não há nada como um chocolatinho e um punhado de caos depois de um belo discurso. Não é? Mixi Spitzlik, você precisa parar com isso agora. Que nada! O povo tá feliz! Um prefeito que se preze não pode abalar o espírito de união da comunidade. Eu já sei a resposta, mas vou perguntar mesmo assim. Nós temos que salvar essas pessoas. Como Cal diz, o futuro melhor começa com a gente. E esse futuro começa hoje. Vamos! Você acabou de ser chutado por grande aluno. Chute alto! Não é a sua imaginação. O chão se envolveu. Você acabou de ser chutado por grande aluno. O chão se envolveu. Parece que alguém esqueceu isso. Foi uma boa tentativa, sério? Chute alto! Obrigada! Foi uma boa tentativa, sério? Isso aqui não serve só de enfeite. Foi uma boa tentativa, sério? Nós salvamos todo mundo, mas... A que custo? Talvez tenhamos destruído essa casa. Nós tiramos os peixes da sua casa, mas... Vocês expulsaram meus amigos novos. Pensei que a Liga da Justiça gostava de unir as pessoas. Mas... Eles eram maus. Parece que você só não gosta do povo peixe. Isso não é nada heróico, sabia? Saiam daqui! Como você avaliaria o trabalho que eu tô fazendo como prefeito? 100%? Mais alto? Não dava pra ficar lá dentro muito mais tempo. Batman, você tá aí? Me protege! Boa condição. Estarem muito perto se precisarem de mim. Apetrejo os longas são demais. Estarei por perto se precisarem de mim. Isso pode ser útil. Afaste esses seus tentáculos dessa mesa. Vitória! Cuidado com isso. É caro. Peguei. Diga olá aos morcigos. Peguei. Não deixe isso durar com seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Ataque especial, pronto. Super, é com você. Toma essa! Mais um item pro Superman. O que temos aqui? Por que alguém largaria isso aqui? Ataque especial, pronto. Vencemos! O especial tá pronto! Cara, eu adoro fazer isso. Ataque supremo, recarregado e pronto pra ação. Eles fizeram um belo estrago nessa casa. Nem mesmo. Sua casa tá limpa. Não sobrou nenhuma escaminho. Legal. Mas ainda tem sorvete? Tava delicioso. Não. Então caiam fora e não voltem aqui sem um sorvetinho. Bem-vindo à tela de carregamento. Você vai passar a maior parte do seu tempo aqui. O especial tá pronto! Mais um item pro Superman. O que? Por que alguém largaria isso aqui? Segundo as diretrizes da vizinhança, todos os peixes devem ficar do lado de fora. Cá era pra você, grandalhão. Batman, cuida disso. Isso vai lanter os trebatos. Hoje não, pequenino. Isso pode ser útil. Descansa um pouco, vá. Mais um item pro Superman. Beleza. O Superman vai ganhar roupa nova. Não se preocupe, Superman. Estou chegando. Por um segundo, achei que íamos perder. Talvez você queira se afastar. Às vezes a justiça é uma bagunça. Você acabou de ser chutado por grande além. Por um segundo, achei que íamos perder. Ataque especial. Pronto pra ação. Afinal, não foi um grande desafio. Acho que isso resolve. Mas que bagunça, hein? É, nós... Fizemos um bom trabalho protegendo as partes internas. Que bom que aquelas coisas foram embora. Valeu. Ei, calma aí. Mas não foram vocês que inundaram as nossas casas? Sim, ah, digo... Não. Quero dizer. Sim, mas... É por causa de vocês que eu não como mingau há 45 minutos. Vocês são horríveis e nunca vou esquecer do que fizeram. Se a gente trouxer sorvete, você ainda vai ficar chateado? Eu não vou me vender por sorvete. Vão embora. Esta tela de carregamento vai acabar antes que você perceba. É só fazer a contagem regressiva a partir de um milhão. Por que nós estamos sendo punidos pelas ações do Mixis Pitlick? Ei! Ótimo trabalho, Liga dos Perdedores. Todo mundo odeia vocês. Me poupe, Mixis Pitlick. Isso já é tão... Tão o quê? Fala! Fala! Irritante! Você conseguiu! Você falou a palavra mágica! Eu odeio tudo o que está acontecendo agora. Eu queria estar em qualquer lugar, menos aqui. Tá bom, tá bom. Eu prometi que ia devolver o... Qual que é o nome dele? Sniz? Snize? Snapper? É, foi isso que eu disse. Eu prometi que ia devolver o Snackers. E o político eleito deve sempre cumprir com a sua palavra. Você não foi eleito. Tanto faz. Vamos combinar uma reunião no meu mais novo e estiloso gabinete. Olha, vocês vão amar! Eu vou enviar as informações para vocês. Meio, por que a gente recebeu um 5D-Vitio para uma reunião com Mixis Pitlick na Sala dos Bobocas? Espera aí. Sala do quê? Você ouviu. Bom, fiquem em Old Town. É melhor vocês irem vasculhar o lugar. Então tá. Rumo à Sala dos Bobocas! Por que você está tão empolgado com isso? Ah, tá. Vamos para a Sala dos Bobocas. Melhor. Mal posso esperar para ver o que Mixis Pitlick preparou para a gente na Sala dos Bobocas. Por quê? Seja o que for, duvido que vai ser bom. É que parece tão divertido. Hmm.